Música Cofete e serpentina pela loja não deixa dúvidas, o clima já é de carnaval. Nas araras, roupas coloridas, shorts curtos e claro, tudo super confortável para enfrentar os 4 dias de folia. A empresária Morgana Anuala, com 10 anos de experiência no ramo, sabe muito bem do que as clientes gostam nesta época de muitas festas e prévias. O baro é uma super tendência, ele dá certo com shortinho, sainha, é uma peça chave para o carnaval. Toda mulher adora, vai se sentir bem e ele valoriza bem o corpo da mulher. Tem um detalhe das coxas nuas, tem o mais decotado, então ele fica bem para toda ocasião também. Um look perfeito para o baile da Zahir. Esse conjuntinho, que eu acho que antes tinha uma resistência, hoje em dia não, né? É, agora ele chegou para chegar mesmo, né? Todo mundo optando, usando e deixa a mulher super elegante. E tem um detalhe também do shortinho que me engana a prévia. É, short e saia, né? Ideal também para o carnaval, né? As prévias, como ele é floral, tem as prévias do iate também, né? Que é o baile do Havaí, que combina. É um look que você está pronto para toda ocasião, né? E super confortável para a mulher que gosta de estar confortável, se sentir bem, é uma ótima pedida. E é divertido também por causa das frases, hein? É, tem. E várias outras estampas também, várias outras faras. Estivemos na loja em pleno dia de inauguração. Morgana trabalhava antes apenas como representante e decidiu abrir um local para receber as clientes. Natânia é uma delas e a relação entre a cliente e a empresária é de confiança. Com esse contato direto dela ir até a gente, da gente vir até aqui, ela termina meio que conseguindo, conhecendo os nossos gostos e levando exatamente aquilo que a gente quer, aquilo que combina com a gente, que dá certo, que está na moda. E isso é o importante. Em um segmento tão concorrido como este, a empresária decidiu inovar e oferecer consultoria em domicílio. Funciona assim. A cliente vê alguma peça na página da loja na rede social. Liga para a empresária que vai até onde a cliente está. Facilidade quando o tempo é algo tão precioso. Temos um serviço diferenciado, onde temos um atendimento na loja física, como também nas redes sociais. A cliente pode fazer seu pedido, marcamos a agenda no horário e vamos até ela, porque tem a facilidade de acesso. No dia a dia, no trabalho, na balada, em todo lugar que eu for, vou estar de dondoque e eu sei que vou estar bem vestida. Tondoca Vaidosa. O bom gosto e a sofisticação que você merece.